o que se lembra do tempo que eu tô falando baixo porque que estou nessa madrugada uma hora e 21 meu deus esse vídeo vai ser um pouquinho curto porque ele seguiu só 20 tempo agora porque ele já eu regimi daqui a pouco esse é o vídeo então tá então acho que vou fazer várias edições do meu e referência vamo lá ah tá ligado, tá vamo lá, vamo jogar o ônibus o ônibus eu tô usando mod menu porque sim, eu só jogo o jogo com mod menu o ônibus 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 Já pegou o cor e estourou na escuridão Se esse cara me pega, ele vai me matar Gritando como louco, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me matar Entrei na floresta tentando fugir do homem macaco Quando olhei para trás, lá estava ele atrás de mim Gritando como louco, querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me matar Se esse cara me pega, ele vai me matar